Olá meus leitores lindos, hoje eu tô com dois convidados com o Mau do canal Por Aí A Fora e com o Dino O Dino tem mais credibilidade que eu nessa vida É porque ele é bonitinho e ele é da minha altura Quase Hoje a gente vai gravar a tag viagem O Mau tem um canal sobre viagens Lá ele dá várias dicas super legais Eu vou deixar aqui embaixo o endereço pra vocês conferirem E na carinha dele também Não faz essa cara dos meus leitores Desculpa, eu estava lambeiro no meu canal Da intimidade, já era que não Então eu vou fazer as perguntas e o Mau vai responder Mas eu vou deixar só ele responder dessa vez No próximo vídeo eu respondo É sério? Tá tudo errado isso Não, tá bom, eu respondo junto Ah, então tá bom Primeira pergunta, você gosta de viajar? Sim, amo, claro, como não? Acontece Essa tag que você arranjou Quem não gosta de viajar? Eu gosto Eu também gosto Suas viagens são a trabalho ou a lazer? Ah, os dois eu acho Porque eu gravo pro canal Que não deixa de ser um trabalho E a lazer Apesar das pessoas acharem que o canal não é trabalho É trabalho Tem um dinheirinho lá no fim do mês Três meses Então um pouco dos dois Sim, claro Eu também Quer dizer, não só pro canal Porque eu não gravo tanto Ainda não tenho toda essa experiência Pra gravar viagens Gente, é muito complexo gravar enquanto você viaja Eu acho difícil Você não consegue, tipo, aproveitar e gravar Eu não consigo, né? Você precisa de um pouco de prática Mas eu viajei a trabalho também Quando eu fui A minha última viagem foi pra Belo Horizonte Foi trabalho Conte sobre a melhor viagem que você já fez É difícil, né? São tantos lugares Não, não, não Eu sempre pego a última viagem que eu fiz Porque é a que eu mais tô empolgada, assim, editando É a do México Que tá... Foi incrível Cultura A comida não muito Mas a cultura e... Alguém passou mal com a comida Alimento Mas acho que é a do México Eu fico com a do México Foi muito divertido Qual foi, tipo, o ponto alto da viagem? Foi visitar as pirâmides de Teotihuacan São as pirâmides Não sei se é maia, se é azteca Não lembro, gente Tá lá no vídeo Que um dia eu posto Beleza Acho que a melhor viagem que eu fiz foi pra Nova York Eu fiz intercâmbio em maio Condições Condições, que eu levei Pra Nova York Eu adorei Nova York Eu acho que a melhor experiência da minha vida Foi ver o Fantasma da Ópera na Broadway Nossa, eu tenho muita vontade de dizer Foi incrível Acho que é uma experiência que todo mundo precisa passar, assim De verdade É um dinheiro, assim, que vale a pena É E eu fiquei com um pouco de dó Quando eu comprei, assim Quanto custa? Posso perguntar? Pode Eu paguei 120 dólares Ah, tipo 130 Não lembro exatamente quanto eu paguei Troco do pão Troco do pão Dólar Dólar Mas é uma experiência que vale muito a pena Eu fiquei muito emocionada Eu gosto muito do Fantasma da Ópera E... Tudo bem, você não vai entender 100% Por mais que você saiba inglês Mas aí eu lembrava Porque eu já vi o filme várias vezes Imagina a emoção, né? Tipo... Mas é incrível Tô aqui E não é nada parecido com as produções que eu já tinha visto aqui Não... Menosprezando, mas assim A valorização que a Broadway tem lá Não é nada parecido do que a gente tem aqui Exatamente Foi, acho que, o ponto alto da minha viagem Para quais lugares você já viajou? Vamos lá Europa Aí foi Itália, Paris Não, Itália, França Itália, França, Inglaterra e... Pô, Espanha Aí pros Estados Unidos foi São Francisco Los Angeles Las Vegas Aí agora no México Cidade do México, só de época Internacional Nacional Não viajo muito aqui no Brasil Verdade da vida É sério Não, eu sei Dificilmente eu vou pra algum lugar aqui no Brasil Ah, teve Argentina Buenos Aires Ok, não é Brasil Esse que eu falei Brasil? Deixa eu ver Eu não viajo muito Eu comecei a viajar no passado Na verdade, há três anos atrás Essa é a primeira vez que eu andei de avião Sério? Sério Meu Deus Eu fui pra Recife Aí eu fui pra Recife Conheci o Belo Horizonte Que foi esse ano E São Francisco e Nova York Opa, notificação E fez barulho E São Francisco e Nova York São Francisco é incrível, né? Eu não gostei de São Francisco É a próxima pergunta Agora fale sobre a sua pior viagem Cara Cara, você é um cara? Uh Olha, não foi a pior viagem Mas é onde eu me senti mais desconfortável Eu não sei se foi pelo idioma Ou pelo tratamento das pessoas Que foi em Roma Mas quando eu desci pra Costa Noftana E fiquei uma noite em Nápoles Foi super tranquilo Mas em Roma eu me senti meio incomodado As pessoas eram grossas? Um pouquinho E sabendo Durante o intercâmbio Uma amiga era italiana E ela falou que a galera é um pouquinho grossa Eu fui tentar comprar um bilhete do trem Quase fui estrupiado pelo moço Me senti meio Hashtag setiado Muito E a sua? Então, não acho que São Francisco foi a pior viagem que eu já fiz Eu não gostei tanto quanto as pessoas gostam Eu acho que assim, na verdade, 15 dias é muita coisa Você falou 15 dias? Eu fiquei 15 dias E aí que eu fiquei estudando lá Eu achei muita coisa Eu acho que tipo, pra cidade, 4 dias tá bom É, porque chega uma hora que você só vai pro pier Exatamente, pro pier Então, acho que foi por causa disso Mas não foi a pior viagem Eu gostei de São Francisco Só que aí eu comecei a ficar, tipo, cansada Eu já queria ir pra Nova Iorque É, não, Nova Iorque foi, tipo Entendi, eu entendi a sua Desgastou, né? É, desgastou, foi isso Você lembra de alguma situação engraçada de uma viagem? Pagou-me Não Não, ó, não é apagar a mica É que eu fui pra, eu tava gravando em Londres E uma semana antes da viagem, o meu equipamento foi roubado Ah, que delícia E eu gravei com o meu S3 O Galaxy S3, eu coloquei uma lente fisheye na câmera E eu tava gravando super de boinha na rua Chegou um indiano Perguntando o que era aquilo Eu vou explicar pro indiano que era aquilo Foi bem complicado Porque o meu inglês não é bom Eu acho que essa foi uma engraçada E acho que é isso Eu não lembro de uma situação engraçada Que minha memória é meio ruim Ai, gente, não foi engraçado Foi um pouco apavorante, na verdade Quando eu andava em São Francisco As pessoas tão longe de falar sobre isso, tá? Mas São Francisco tem muito, me diga Tem, não? Incrivelmente, em cada esquina tem vários Ah, tem muito mesmo Isso que assim, não são pessoas violentas Não, eles convivem super bem É, só que eles são loucos Sim Porque assim, não são pessoas perigosas No sentido de roubar e tal Eu acho o máximo quando eles entram no bonde Como se fosse a casa deles É, tipo E aí, uma... Eu não sei o que aconteceu E uma amiga minha passou Que a gente tava passando pelo centro cívico E... Sei lá, a mulher começou a gritar com a gente Eu fiquei muito, tipo, em choque Assim, eu olhei Minha mulher tá gritando E tipo, ela começou a correr atrás da gente Senhora Minha senhora E aí, eu acho que essa foi engraçada Depois a gente deu risada Que a gente saiu correndo Não, mas lá os mendigos são... Meio crazy Qual é a viagem que você mais sonha em fazer? Ah, Japão Jura? Sonho Jura? Demais, gente, por favor Sério É sério? Sim Tudo bem, você já conhecia a Europa Mas tem alguns lugares da Europa Que eu gostaria de visitar Mas Japão é, tipo, um sonho de consumo Mas é, eu acho que, assim O meu sonho é Disney Eu preciso ir pra Disney Vocês sabem no meu canal, né? Eu amo Disney Você não foi nem na Disneylândia? Não Pô, você tá na Califórnia, amiga É, eu sei Ah, mas você nem desceu pra Los Angeles É, então, não deu tempo E Disney é, tipo, meu sonho de viagem E eu queria muito ir na Tokyo Disney Porque eles tem muita coisa da Alice Ah, é? Na Tokyo É, na Tokyo Disney Tipo, a parte da Alice é gigantesca Eu tenho amigos que já foram e falaram super bem Eu vou Mas a Disney Orlando é, tipo Vamos, já Eu sou Tô querendo Quiser me levar Quem são patrocinadores é aqueles Né? Ah, no momento Patrocine a gente Próxima pergunta é Como você organiza a sua viagem? Como você faz seus roteiros? É você que faz sozinho? Sim, sim Não, eu gosto de fazer os meus roteiros Eu visito milhões de sites Geralmente eu vejo onde é o hostel Ou o hotel que eu vou ficar Aí eu vejo que tem ao redor E vou meio que mapeando por ali Eu gosto de visitar alguns sites De viagem do Brasil Enfim, eu coleto um monte de informações Mas é você que faz? Sim, sim Pra... Não sei Que gosta das coisas, né? Por favor Não, eu também fiz meu roteiro Eu li muita coisa Várias pessoas me ajudaram Canais no YouTube me ajudaram, tipo, muito Eu acho que... Não puxando, né? Já puxando, sabe? Ah, eu nem deve ter assistido as minhas coisas Não, eu lembro que você chegou A gente tava no intensivão Aí você chegou e comentou Ai, eu vi seu... É Quando eu tava procurando coisas sobre... São Francisco E me ajudou muito, assim Muito mesmo E eu fiquei cada vez mais ansiosa Porque... Aí foi muito legal essa diferença Porque eu vi os vídeos no YouTube Aí quando eu cheguei no lugar Eu reconhecia as coisas que eu vi no vídeo dos outros Isso foi uma sensação muito legal Aí eu fiz sozinha Mas teve coisas que eu senti falta Tipo, hoje em dia eu me organizaria melhor É, eu não sei o que eu sou super organizada É, eu não sou uma pessoa super organizada Sempre falta uma coisa Por exemplo, em São Francisco Eu não fui no museu do Walt Disney É Você foi? Fui que tem vídeo aqui no canal Tem Vai passar, vai aparecer Vai aparecer O card de... Eu gosto, tipo, gosto Acho que a gente falando card de informações E a última pergunta é Se você prefere viajar sozinho Com amigos ou com a sua família Família não Amigos sim E... Qual que é o outro? Sozinho Sozinho? Olha Pro médico foi uma experiência bem legal Que eu fui sozinha E foi... Tipo, de boinha Foi bem legal Eu gostei de viajar sozinho Eu gosto muito de passar tempo com a minha família Tipo, no meu caso... Eu gosto de amigos Quando vai dividir conta Dividir hotel É, isso daí é bom Isso dá uma enxutada ali na conta Que é muito boa Taxi É, verdade Isso eu senti falta na viagem E até mesmo quando você toma um chá de aeroporto Você tá com a galera Com os amigos e... É Sim Mas eu gostei muito da experiência de viajar sozinho Eu acho que todo mundo tem que viajar sozinho uma vez na vida É tipo... É uma... Experiência de autoconhecimento muito legal Pra mim, assim Mudou a minha visão sobre várias coisas E eu percebi que eu precisava passar mais tempo sozinha Que às vezes você não percebe coisas quando você tá com os outros Exato Porque você tá ali, tipo... Meio que sozinho mesmo, né? É É meio que você... Vai, eu vou falar uma idiotice aqui Mas é tipo você nascer de novo Porque você tem que criar um novo círculo de amizades ali perto É E descobrir onde come Coisa boa Que não faça essa mal Que não custa o valor do seu rim Exatamente Mas é, porque você se desafia, assim Geralmente você tá tão ali na sua zona de conforto E você se obriga a sair da sua zona de conforto Então pra mim viajar sozinho foi tipo... É Top Mas essa foi a nossa tag Pra saber mais coisas de viagem é só ir no canal do Maurício Não tem muita coisa, mas tem Não, é verdade Tá tendo, tá tendo Tá tendo Gostei muito de ter você aqui comigo Muito bom E lá no canal do Maurício Tem a gente conversando um pouco no papo de segunda Sim E fazendo receita de cerveja amanteigada do Harry Potter Isso mesmo Que eu acho que vocês vão gostar bastante, né? E é isso, pessoas bonitas Não esqueça de dar o like De deixar o seu comentário E de assinar o canal do Maurício também E o canal dela agora Você pode... E se você estiver por aqui pela primeira vez Não esqueça de assinar o canal também É isso, pessoal Um beijo e até a próxima Tchau Tchau